Não tem jeito Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bate e vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Encerra e sai a rodada Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costume decide machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bate e vai se tocar Quando a saudade bate e vai se tocar Vai ser tarde demais Vai ser tarde demais Problema seu Acredita Ren torque Renieurs Salve Peniche Ren expensive Oh 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 Obrigado.